E o Miguel todo, e o Miguel, ele olha assim para o Miguel, e ele põe-se lá naquela cara dele, do Miguel, né, e ele olha-se para o Miguel e diz assim... Ouve lá, quem se atrasa nos treinos, também vai se atrasar sempre na sua vida pessoal. E o Miguel, a minha mal-esposto, olhou-se para ele e disse... Mas o que é que você tem a ver com a minha vida pessoal, é? A vida pessoal você ordenava com ele. Ele olhou-se para o Miguel e disse... Ouve lá, tu deves pensar que és o marado, ou não... E o Miguel, com aquela cara dele, e às tantas eu virei para ele, disse... Oh, Michel, esteja lá um bocadinho de caladinho, está-me sempre chamado o meu nome. E ele olhou para mim e disse... Ah, é? Então para a semana vais ficar aí em casa. De três anos, novinho, e ele se... E ele chegava lá, e ele punha assim as mãos, assim, e dizia assim... Conta lá, mas assim... Em Brasileira, que os outros não percebiam... Conta lá, como é que foi até à noite, conta lá. O intervalo estava 3-0 para eles. Mas estamos a falar com o Raí, Leonardo, o Locola, a Mato, estava 3-0 para eles. Quantos os artistas? Todos os artistas, Ricardo. Chegou ao balneário, olhou assim para vocês, olhou assim para todos, e fez aquele gesto assim... Sa, sa vos a ver de pá. Sa, vos a ver de pá. E foi-se embora. Acabou um treino. Fomos todos a almoçar para o Barba. E aí, é para o Barba. Quando voltámos, acho que eles até tropeçavam na bola que eu sozinho. Ele nunca mais marca o treino. Oh, souberto, estou a olhar aqui para este balneário e vem-me à memória a Praça da Alegria, sabe? Ao olhar para aquilo que é hoje esta cidade do futebol e comparar com esse tempo, é comparar um Fiat de 600 da altura com um Ferrari. Portanto, é uma... Sem dúvida. Pode sentar, senhor. Faz-me lembrar também que... A casa onde eu nasci e a casa que tenho hoje. Parabéns. Eu penso que é vida. Olho para estas camisolas, olho para as meias e vejo, por vezes, aquelas meias rotas que ainda tinha quando eram os treinos. E hoje, isto, para um pouco ir às tuas origens enquanto futebolista, passaste de um clube, penso, da Distrital, que era o Ramaldense, para depois fazeres o teu percurso, que é um percurso notável. És uma figura icónica do futebol português, incontornável. Na minha opinião, és um jogador que hoje, em qualquer equipa do mundo, tu jogavas. E aqui não está a amizade que nos liga, mas da tua geração e das gerações que passaram, foste um dos centrais que o mariava já nessa altura com Beckham do Auer, que é outra figura marcante do futebol mundial. Por isso, e ligado depois, portanto, a essa, ao teu clube ramaldense, onde nasces, tu estiveste também aí, antes de chegares ao Benfica, ou iria qualquer coisa. Ou qualquer coisa que te levou, penso, a treinar no futebol do Porto. Não, não me vou a treinar. Mas é bom ter amigos. Eu ouvi estas palavras, fico satisfeito. Amigos. Quando os amigos são verdadeiros, como é. Pois, pois, exatamente. São muitos anos, isso é bom. Mas houve, de facto, naquela altura, eu estava para ir para o futebol com o Porto. O Artur Beeta tinha mandado, tinha ido a minha casa para falar com os meus pais e sair para o... Pronto, mas houve depois. Talvez já era um bocado mais... Era benfiquista. Porquê? Porque naquela altura, na 60, o Benfica tinha ganho duas taças dos campeões europeus. Portanto, havia todo o Eusébio, havia uma grande equipa e, logicamente, quando somos meus, a gente vira para o lado em que os clubes estão a ganhar. Ninguém anda atrás de quem perde. Ninguém anda atrás de quem perde. Exatamente. E pronto, e depois surgiu o Benfica. Surgiu o Benfica, vi um emissário que era de Matozinhos, que veio à minha casa, e portanto... Sim, sim. E eu volto a entrar, que foi os meus pais, a minha mãe. A minha mãe não queria que eu viesse para Lisboa, porque andava a estudar, estava no último ano do curso de laboratórios químicos, e então não queria que eu viesse para Lisboa. E, portanto, andava ali... Enfim, vai e não vai, vai e não vai, que eu até tive que lhes dizer, epá, eu vou amanhã, eu nunca mais vou. E aí, então, ela, de noite, foi lá com o meu pai e tal, e de noite chegou, entrou dentro do meu quarto e começou a fazer a mala. E, portanto, epá, e aí eu vi. Eu vou embora. Pronto, e lá vim, mas vim com atraso, porque o campeonato tinha começado, o campeonato de júniores. Começou em setembro, e eu só joguei na quarta jornada que foi no Oriental. Começa aí o teu sonho. Começa aí o meu sonho, em que ganhámos quatro anos. E era esse mesmo o sonho que querias... Tu querias ser jogador profissional de futebol ou as coisas aconteceram? Não, não, era o sonho. Eu era miúdo e eu dormia com uma bola na cama, eu jogava futebol de cabeça na minha cama, contra a parede do meu quarto. Portanto, eu tinha um minuto, ia jogar futebol, Começaste aí a trabalhar a qualidade do teu jogo de cabeça. Exatamente, mas é que é verdade, que trabalha-se aí. Eu penso que, eu penso, por exemplo, hoje em dia, a gente, no futebol de rua, a gente, há uma coisa que hoje não existe porque não se trabalha, que é a decisão e a criatividade. São coisas que, a decisão, nós, quando éramos miúdos na rua, decidíamos, não havia o treinador, só havia o pai na bancada, desce, e não sei o quê, o que acontece hoje. portanto, nós, naquela altura, punhamos duas pedras para fazer as balizas, e tal, quatro pedras, e depois decidíamos, ou se rematávamos, ou não sei o quê, portanto, e isso é uma coisa que, eu penso que faz falta hoje, à formação. E tenho a oportunidade, estamos a falar, e tu estiveste, no meu começo, portanto, na primeira equipa, depois tive dois anos no Benfica, e depois, claro, está aqui nos júniores, e depois começa a grande aventura, que é a aventura da equipa principal, que é o sonho de todos nós. Ainda te lembras do, do primeiro jogo teu, que, salvo o erro, é na Argentina? Não, é no Brasil, é no Beno do Pará. É no Beno do Pará. Ah, foi no mesmo dia? 8 de 8, 68? Foi no mesmo dia, eu cheguei, eu entrei no mesmo dia. 8 de 8, 68. Nós começámos os dois no mesmo dia. E eu pensava, naquele jogo contra o Santos, depois fomos para a Argentina, que jogámos contra o Santos. O Pelé estava a arrebentar com o futebol, não marcou nenhum gol, mas deu 4 a marcar. Não, mas espera aí, mas tu tens a camisola do Pelé. Pois tenho, mas é do jogo de Nova Iorque. Foi de 3 a 3. Depois fizemos um segundo jogo. Eu pensava que tinha sido... não, então a gente perdeu 4 a 0, mas vim-me logo embora. Perdemos 4 a 2. 4 a 2. 4 a 2. Não, eu pensava que tinha sido essa, porque há tantas... Eu pensava que o Soroto disse, menino, porque tu entraste, tu nunca mais saíste, desde que entraste, tu nunca mais saíste. E então, menino, você vai, está aí o Pelé, está ali acabando com o jogo, eles logo aos 10 minutos, já tínhamos duas ameixas lá dentro. Pois é, eu lembro-me uma, que o Pelé entrou na área pelo lado direito, tinha derivado o cruz, e tal, e tal, e ele entrou, penso que foi o Jacinto, que foi, o Pelé não tocou na bola, e a bola ficou ali, já na linha de fundo, e saiu disparado, fui eu, saí disparado, aí disparou, foi o Zé Henrique, tentou, não apanhou nada, e ele depois cruzou, e o Toninho, cabeça, estava sozinho, porque nós estávamos todos despachados, eu sozinho, sozinho, ele marcou o gol de cabeça, foi um jogo que esse lance, nunca mais me esqueci, e eu lembro-me também, que tu, o Carrizo, o gol, o que tu marcaste ao Carrizo, que era o Gilmar, e ao Gilmar, e ao Gilmar, era quase uma devorosa, foi uma coisa, também nunca me esqueci disso, foi o Carrizo, que era uma das figuras lendárias, nessa digressão, que jogava no, meio campo, no River Plate, no River Plate, era extraordinário, e o Gilmar, que era o guarda-redes do Santos, foram duas ameixas fora da área, é verdade, foi marcar um golo ao Carrizo, e outro ao Gilmar, foi realmente, para quem também vinha carregar de sonhos, tinham o quê? Vocês tinham 18 a 19? Não, o Mércio tinha 19, o Mércio tinha 21, já tinha 21, eu tinha 18 anos, tinha 18 anos, e há uma coisa que eu gostava, e real-se sempre, que eu tive sorte nessa altura, tive sorte porque, quem era o central nessa altura, era o Humberto Fernandes, e então o Humberto Fernandes, estava para fazer contrato, renunciar o contrato, e não chegou, não estava a chegar a acordo, e então, não foi, e aí eu tive a oportunidade de entrar, e nós quando entrámos na equipa, naquela altura, estaram todos os jogadores, quase todos campeões europeus, mas felizmente que a gente entrou bem, e depois entrámos, não só na parte esportiva, mas depois na parte social, chamávamos Sr. Cubuno, Cubuno, Sr. Cubuno, a essência deste programa, tem a ver muito com o balneário, e o teu primeiro balneário, é o balneário do Júnior do Benfica, é esse? Exato, foi o primeiro, primeiro foi o Júnior do Benfica, no Campo Grande, sim, mas viveste, vivias no lar? Eu vivia no lar, aliás, vivia no lar, depois vivi no lar, no mesmo quarto, exatamente, sim, sim, mas aí foi já o começo, foi de facto o começo, foi de facto, pronto, o Júnior, o Júnior é logo ali, dessa moda de Júnior, qual era assim, o és assim, mais, eu ainda conhecia alguns, o Vitor Martins, o Nené, sim, sim, mas, não sei, o Charouco é do teu tempo, o Charouco, o Charouco, ainda é meu amigo, e a gente ainda se fala, quase todas as semanas, a gente ainda se fala, o Teixeira, que também, eu sou o padrinho da filha dele, mas o que é certo, é que eu lembro-me sempre deles. Também há algumas histórias ligadas, portanto, ao lar havia, nós partilhávamos o lar com os ciclistas. Exato, lembras de como é que eles comiam, puxa, a gente chegava, eles faziam 200, 300 quilómetros, agora imagina, eles chegavam, e a gente estava numa mesa aqui, e eles numa mesa ali, e a gente, e a gente chegava, a gente parava, ninguém falava, e então eles eram pratos, para quando era feijoada, aquilo era um prato, tinha que levar uma, então comiam, e a gente ligava assim, mas era uma satisfação. E havia lá, o Pedro Moreira, eu lembro do Pedro Moreira, Francisco Valado, o Peixoto Alves, o Peixoto Alves, o Mendes, o Mendes, eram todos, o Fernando Mendes, mas nós dávamos muito bem, porque de facto, e eles só iam lá ao almoço, mas nós no fundo, até, eu gosto muito de todos os esportes, e portanto, eu também seguia o ciclismo, e com eles, mas eles quando chegavam, aquilo era uma alegria, era um friozinho dos dentes, por isso, nós geralmente, íamos sempre mais cedo, porque só já não havia, pois era capaz de não haver, portanto, tínhamos um papagaio, um papagaio, e o malta da Silva, dava a casa chapada no papagaio, e o papagaio caía, ficava apendurado, por lá, e o papagaio, e a outra história, por lá, que era, havia um tanque, havia um tanque com os peixinhos, e às vezes iam para lá a pescar, a configuração do balneário do Benfica, tinha uma primeira porta, que dava acesso, olha, este meio que está aqui, tinha o Zé, o Zinho, o Zé, que era o equipamento, que era dos equipamentos, pois tinha uma vidraça para este lado, que era o balneário, e tinha a outra, para o balneário dos craques, e havia o posto médico ali, e o que é que acontece, é que, neste balneário, onde eu acabei por ficar, era onde estava a concentração maior, de jogadores consagrados, do outro lado, do outro lado, no outro balneário, de certo, do mesmo, o patriarca do outro lado, era o Zé Torres, e o Malta da Silva, e depois havia, era a Malta mais da Colada, e depois era a Malta da Silva, não, mas estava também o Calado, que foi um, sim, muito, quer dizer, mas, do lado onde estava o Zé, o Coluna, as trutas, as trutas, o Torres era o único que, daqueles, estava o outro lado, mas porquê? porque ali era o Mandão, do outro lado, já não era lá, era a figura, era a figura, era o mais alto, era a figura, e ali, aos meus, é pá, ó, já está ali, então, o que é que guardas dessa, dessa fase aí, dos júniores, desse, do, 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 coisa também que eu ainda não contei, quando cheguei ao Benfica, não fui diretamente para o LAR, fui para uma pensão, que é na, na esquina, que havia na esquina da rua Castilho, com a rua Brancão, e nessa pensão, estávamos sete jogadores, sete, sete júniores, depois é que fui para, para o LAR, essa parte é a parte, como tudo, o começo da minha vida, do meu sonho, porque, eu tinha estado no Ramaldense, Ramaldense um clube pequeno, mas que tinha mudado a possibilidade de eu ser conhecido, não é? Pronto, e talvez num jogo que nós fizemos contra o Porto B, ganhámos 2-1 em Ramaldo, e eu marquei dois golves, jogava a ponta de avança, e depois vim para a central. Estávamos a ganhar, estávamos a ganhar, eles estavam a ganhar 1-0, eu marquei o primeiro e o segundo gol, e depois vim para a central, e quando vim para a central, fiquei ali, nunca mais o treinador, que é o António Pedro, e depois fiquei a central ali. Portanto, e cheguei, e cheguei ali e fica, portanto, é outra dimensão completa, não é? Outra dimensão, e logicamente, com treinos, com treinos, mas o Ângelo, pá, pessoa extraordinária, extraordinária, portanto, nervoso, nervoso, muito nervoso, os jogos, os jogos, eu tenho uma história do Ângelo, que é extraordinária, fizemos um torneio na Itália, e fomos à final com os Ventes. Estávamos empatados, 0-0, e o Águas, há um penalti, a nosso favor, nosso favor, o Águas, vai marcar, e o Ângelo começa, Águas, Raul Águas, e começa, calma, 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 e a gente a olhar, se tu não marcares, eu mato-te, eu mato-te, e o Águas, olha para mim, eu já não marco, e ele disse, tu marca, que tu vais marcar, marca, marcas, tu que marcas, é tu que marcas, se valhares para sempre, e marcou, e ganhámos, ganhámos um exato. Eu li algumas coisas, logicamente, sobre ti, e tu falaste aí, naquilo que era, uma das tuas particularidades, do teu perfil, enquanto jogador, ou seja, começaste a ser um central, que fazia golos, que fazia muitos golos, e até àquela altura, não era, não era muito normal, e há uma história deliciosa, que eu li, em 72, 73, no Benfica-Porto, ou Porto-Benfica, em que tu, fazes o 3-2, na Bolíza Sul, na Bolíza Sul, estávamos a perder 2-0, 2-0, já era graça, e cometeste uma gafe, cometi uma gafe, não falaste à tua mãe, ah, pois, ah, essa, 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 essa é uma história deliciosa, a gente está, ganhámos, contente, lógico, e para marcar ainda por cima, o terceiro gol, lógico, e os meus pais, iam muito ver jogos de Lisboa, os grandes, quando eras com os grandes, no norte iam ver todos, mas os grandes, e a minha mãe, e tal, e chega no final do jogo, acaba com uma cara, disse, mas o que é que se passa? E a minha mãe, e eu, o que é que tem? Não, nada, 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 não, não, mas tem qualquer coisa, diga-me o que é que tem? Estou zangada contigo, zangada comigo, até marquei o terceiro gol, ganhámos, e você está zangada comigo? Estou, mas porquê? Porque tu não me falaste, não falei, mas quando? Quando? Quando vieste buscar a bola, ao pé da bancada, estávamos ali, eu chamei-te, Roberto, 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 e tu? Nem que te olhaste para mim. Mas como é que você queria, no meio do seu, no meio do seu, se fosse hoje, hoje com a pandemia, aí ouvia, mãe, está boa, está bem, está bem, está bem, um beijinho, muito bem. Naquela década de 70, tu acabas por fazer, fruto dessa qualidade, de cada bocado eu referi, e não era fácil, nessa altura sair-se para o estrangeiro, tu viveste uma experiência num país de Saint-Germain diferente deste, portanto, que hoje existe. Estava a dar os primeiros passos, e isso, mas é giro que o futebol levou-te, em termos de evolução, para outro futebol, como foi, mas ao mesmo tempo, tu fostes para lá jogar futebol, e trouxeste, e trouxeste a família, e trouxeste a família, e trouxe a minha mulher, não, eu, o Paris Saint-Germain, o futebol também tem isso, e penso que é importante, que geralmente costuma-se dizer que por trás do sucesso de um homem está uma mulher, Exatamente. E eu acho que isso que é bom. Eu quando fui para o Paris, eu era, tinha duas hipóteses, tinha o Atlético de Madrid, e tinha o Paris Saint-Germain, e então, eu tinha, o Fernando Martins, falou-me, que era, e era, não era presidente, porque o presidente era o Jorge Coutinho, nessa altura, o Fernando Martins, também fiquista, e falou-me por causa do Atlético de Madrid, e eu, estava com contactos com o Paris Saint-Germain, naquele jogo do Colombo, onde nós ganhámos ao Porto, o jogo amigável, talvez Paris, sedução, e logicamente, Paris Saint-Germain, e eu, muito novo, optei por Paris Saint-Germain, mas naquela altura, o Paris Saint-Germain, não era o Paris Saint-Germain que é hoje, não tinha as mesmas condições que o Benfica, era mais, era um clube pequeno, de uma grande cidade, mas pequeno, a gente tinha que lavar o equipamento para casa para lavar, tinha que, não tínhamos ninguém para tratar das botas, como o Benfica já estávamos habituados a isso, e depois, aquilo não era um clube que, era curto, depois pronto, mas foi bom, foi bom, e foi bom, porque conheci a minha mulher, trouxe, foi bom, claro está que depois não fiz o contrato todo, porque, é pá, o Vasovic, o treinador, que tinha jogado, contra nós, para o Ajax, para o Ajax, tinha jogado, que era o treinador, queria-me pôr a meio campo, não achei, não era a tua praia, não era a minha praia, não era o meu conforto, onde eu jogava com conforto, era, era cá atrás, e então havia o Internacional, que tinha já feito, o contrato, conta-me essa, conta-me essa, é pá, contrato, aliás, que era para substituir-se um grande jogador, que era o Figueirão, que era o Figueirão, foi para o Chile, que era o do Chile, e então, o Princesa Germano já tinha assinado o contrato, já estava tudo, o dinheiro e tal, já quase que estava a receber o dinheiro, sem me dizerem nada, sem me dizerem nada, e eu disse, é pá, mas o que é isto, então não me dizem nada, já assinaram, então, você vai, eu vou lá, vou lá, então veio um amigo meu, que é o Tomás Mateu, e que era, que era diretor, geral da TAPA em Paris, e então, ele foi como o meu consultor, o consultor, é pá, ele, tipo era, tinha umas coisas, alto como eu, grande, largo e tal, e nós chegámos, e chegámos lá a Porto Alegre, o aeroporto cheio de gente, cheio de gente, e nós, é pá, e onde é que está o jogador? onde está o jogador? E eu levava, uma pasta, umaquelas pastas, e até, onde é que está o jogador? O jogador, a malta toda e tal, e então, eu e eu, e eu olhava bem, ah, está o jogador, e há um, ah, não parece jogador, parece mais do executivo, e depois, e há outro, que está ao lado, e que diz, oh, até trouxe o guarda-costas, que era o meu amigo, que era que acabou, aí, até trouxe o guarda-costas, e lá fomos, mas eu não queria ficar lá, então, é pá, tínhamos feito um rol de coisas, exigências, exigências, é pá, a televisão a seguir-nos no carro, a gente no carro, e a televisão atrás da gente, e não sei o quê, entrámos numa vila, ah, um portão que se há, entrou e fechou o portão, e tal, e entrámos, estavam lá os diretores todos, o presidente, e tal, o bem-vindo, e tal, um churrasco, vamos negociar depois do churrasco, vamos negociar, é pá, não é? e o meu amigo, é que falava, isto, 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 é? Pai, pronto, e não chegámos a acordo, porque estavam 30 mil pessoas no estado à minha espera, porquê? Porque o meu princípio em Germão já tinha assinado, já era um dado de querido, já estava tudo à espera que eu fosse apresentar. Foste o último a saber? Pai, viemos para o Rio, viemos para o Rio, porque disse, pá, se vocês não aceitam estas condições, não há nada a fazer, portanto, vamos embora e viemos para o Rio. Claro está, que cheguei ao Paris Saint-Germão, já as ficaram. E então aí, é quando, eu assino para o Benfica, Benfica, Benfica queria que eu voltasse, eu voltei, e tinha, eu disse, sete meses, mais ou menos, oito meses, sete meses, oito meses, e fui ter com este, a Las Vegas. Estava o José, Estava eu, estava ali em Las Vegas, Las Vegas Quick Silver, Las Vegas Quick Silver. grande vida. O campeonato tinha 28 jogos, nos primeiros 14, ganhámos 12. 12, 12, o nosso score, aí, é extraordinário. Lembra que era 14-2, depois passou para 2-14. E depois ganhámos, e no último jogo, estávamos a ganhar 4-1, para ir ao play-off, perdemos 5-4. Mas este é que é culpado, porque mudou os treinos para a tarde. Foi. Mudou os treinos para a tarde, e não é que foi culpado, porque mudou os treinos para a tarde. Mas é compreensível, o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Fica em Las Vegas. É compreensível. Mas, de facto, foi um tempo, pronto, não tinha aquele período. Ainda vimos um combate do Cassius Clay, um evangelista. Ele e o seu séquito, o Cassius Clay. Vinha ele, e mais para aí, uma dúzia, o chão terminha. Pum, pum, e ele com o saco do dinheiro, na mão, a pasta preta, lembra? A pasta preta, e a gente todo, e olha, pum, com os olhos inchados, nós jogávamos o primeiro jogo, os dois, em Toronto, em maio, em maio, porque nós tínhamos, seis jornadas antes de acabar o campeonato, éramos campeões. E até eu pedi para ir, hoje era impensável, portanto, nessa altura, para ir, apá, ganhar algum, isto aqui, parecia o pago a pouco, e fazer mais algum. Por acaso, foi agir, porque nós, nos sítios, íamos a, lembro-me perfeitamente, o Washington, jogar com, com, uma equipa, onde o Cruyff, depois acabou por jogar. Ficámos para ver, nesse dia, a Casa Branca, estava encerrada, mas fomos ao Capitol, fomos visitar, pá, ou íamos jogar a Los Angeles, ficámos, íamos ver, na altura, ainda não havia Orlando, da Disneyland. Disneyland. O melhor, mas o melhor, foi quando ficámos no Hawaii, o Hawaii Kiki Beach, que ficámos lá, ou no Lulo, foram, é o Hawaii, que estava o Diamantino, trouxámos a jogar, lá, e a Grande Terra. Ficámos lá, e o Derek Treves, que era o treinador, disse, então, vocês treinam aí, treinámos, a gente ia treinar para a praia. Então, foram três meses, para a praia. A gente ia treinar para a praia, três meses. E, portanto, é pá, porque era assim, lá, davam o dinheiro, e tu é que, cada um ia à sua vida, alugávamos o carro, cada um ia à sua vida, pagávamos o almoço, o jantar e tal, e pronto, e era assim. A minha apresentação, foi em Las Vegas, que eu entrei num carro, um chaimito, entrei com as cravas todas, com as chirlinas, e eu de pé, e tal, fizemos uma conferência de imprensa, eu, o Eusébio, o Chinágua e o Pelé, no Seas Palace, e o Nastásio Conor, que depois foi a final do torneio de Conor, nesse fim de semana. E nós depois tivemos o jogo com o Cosmos, e eu entrei lá, number 29, e eu, pipi, pipi, eu digo, boa, um benguezinho, equipado, e pipi, pipi, elas todas, e estavam para aí, 200 gajos na bancada, 200, 200, sem copias, e sem empregados, e aí, para aí, para aí. Os mexicanos, os mexicanos, e os jovens, que era aquele, os mexicanos gostavam, porque o Eusébio tinha jogado no Monterrey, e portanto, o Eusébio era o rei, o Eusébio era o rei de Las Vegas, era o autêntico, autêntico, John Wayne, era uma coisa, era um popular, não é? Quando a gente ia ao casino, epá, as pessoas, o Eusébio e tal, era a coisa, e foi aí como estreia. Ainda chegámos a ver o, vi uma série, que era o Kojak. Chegámos a ver o ganho no casino. A jogar o Black Jack. Aquele que, com o Pico, com o Roboçado, a ver uma série, que era o Kojak. E eu estava numa mesa ao lado, ainda me lembro, com uma, uma bomba, e ia com uma coisa, a gente quase mesmo, jogava-se, nem se via olhar, nem se via olhar. Nem jogava, nem jogava-se. Vá, assim não tínhamos sorte nenhuma. Nenhuma. Não era a cama. O Zé protestava com o Krupi, e me dizia, muda, 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 e vinha outra, não, 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 O Zé, não fica, és tu que estás a dar um galo. Não, mas foi, foi um período extraordinário. Pronto, e depois voltei ao Benfica, não é? E pensavas ser treinador? Querias ser treinador? Queria. Querias? Queria, eu acho que o futebol, não há nada que resulte da vida que não seja compaixão. E portanto, e depois iniciei a minha carreira, no Salgueiros, um clube que eu adorei, e talvez, um dos meus erros foi sair do Salgueiros para o Braga, porque deveria ter ficado um tempo mais no Salgueiros, pensei logo que ia para o Braga, e o Braga, naquela altura não é o Braga que é hoje, e desenvolvi-me um bocado, pronto, e depois acabei por criar a minha escola. E isso foi mais uma razão também para eu continuar ligado ao futebol, portanto, uma escola que, quando tu jogas futebol, quando és... recriava um pouco o futebol de rua ali? Epá, recriava um pouco o futebol de rua, e recriava uma perspectiva mais correta do que é o futebol. Quando tu jogaste futebol, quando tu tens a noção, de facto, de como é o jogo, portanto, há muitas pessoas que nunca jogaram, e como vêem futebol, pronto, já eu percebo, porque é fácil de entender, o futebol é fácil de entender, mas quando tu jogas, tu tens a perspectiva mais correta do que é o futebol. E era isso que eu dizia aos miúdos, portanto, vocês podem vir a ser bons jogadores, mas poucos, porque, não havia, nos clubes é que há a grande força dos jogadores, mas vocês podem vir a ser um bom dirigente, podem vir a ser um bom árbitro, mas especialmente podem vir a ser melhores espectadores. O desporto é fundamental, foi fundamental para mim, portanto, eu digo isso como exemplo, eu vivi no meio de pessoas pobres, em que conheço amigos meus, que desabarquem, foram para outras coisas, e maus. Foram para o outro lado. Para o outro lado. E isso, o futebol ajudou-me a mim, ajudou-me, de facto, a eu criar, a eu ter esta vida que eu tenho, e a formar-me, a ter, e isso é fundamental nos jovens. e é extraordinário, saio de ter uma escola para ser da Cidade Nacional, que é uma coisa que eu acho que lá no mundo, quando me convidarem, o Gilberto Manel, e agradeço-lhe por eu ter convidado, e depois aceitei, aceitei, porquê? porque sou um homem de futebol, porque a gente não pode, cá está a perder as oportunidades. Exatamente. Mas, de facto, fizemos um campeonato da Europa muitíssimo bom, jogámos bom futebol, acho que havia bons jogadores, e depois acabei por sair, no final, porque achei que, que não ia correr bem. Achei que não ia perder uma, eu não ia perder uma batalha, porque quando se perde uma batalha, eu ia perder uma guerra, e como já tinha perdido uma, quando saí de Braga, eu não queria perder a segunda, porque depois poderia-me levar, de facto, a desistir, e eu não gosto de desistir assim, e foi por isso que eu continuei, depois, pronto. E depois começou o teu império por terra, por mundo, por mundo, por mundo, que foi extraordinário. Depois fui para a Coreia, país fantástico, bom trabalho, bem recebido, quando me vi embora, foi impecável, pá, tudo, e depois estive em Marrocos, ainda hoje tenho amigos em Marrocos, fui para a Tunísia, fui para a Arábia Saudita, pronto. Na Coreia, o balneário era diferente? É pá, na Coreia, o balneário, tu não sentes o balneário, porque é de uma, eu só tive, uma vez, num almoço, em que há, dois jogadores, que chegam atrasados, para o pequeno almoço, atrasados, cinco minutos. Pá, e eu olho, e os jogadores ficaram à porta, a fazer assim. E os outros jogadores, nada. Não. Achantaram-se, nunca tive mais nada. E, à viagem, tive uma coisa, depois que tive que fazer, porque, que tu marcas às três horas, e às vinte, para as três, está o autocarro cheio. É pá, e eu acho que, não se deve nem ser atrasado, nem chegar muito à frente, porque depois não sabia, se havia de sair, se não havia. Mas eu tinha marcado, para as três horas, o que é que disse ao chofer? Você só abre o carro, o autocarro, cinco minutos antes. Porque, senão, porque tu não sabes, não é? É pá, o que é que eu vou fazer? Vamos embora já, amanhã chegam, uma hora mais cedo, e eu vou embora. Estás a ver? Mas era assim, e depois, com uma disciplina, e tu tens uma coisa, que tu não podes fazer, que é a planificação. Tu não podes alterar a planificação, porque se tu alteras a planificação, é porque não estás convencido. Por exemplo, se tu está no VAR, ou não sei o quê, tu tens que treinar. Tens que treinar. Porque senão, eles não gostam, é porque tu não preparaste bem. Porque eu devia ter visto, se está no VAR, portanto, deveria já ter, antecipado, antecipado, a coisa que estás a perceber. Mas agora, de uma entrega, pá, de uma entrega extraordinária. É pá, tu podias para eles subirem, sei lá, a montanha, e eles subiam. Havia um ambiente extraordinário. Porquê? Porque eles tinham ficado com o Guizadinho, que é em terceiro lugar do Mundial. No Mundial. É pá, era uma edulatria como eu nunca vi, pá. O autocarro, quando ia para qualquer lado, é pá, era tudo aos gritos, as miúdas, os rapazes, lembras dos Beatles, como o meu exemplo. Era exatamente igual, era extraordinário. E eu, eu sou a senadora, então, era um lugar de estado. Eu nunca conduzia, nunca conduzia na Coreia, não me deixavam conduzir. tinha dois choferes, e eu nunca conduzi, nunca peguei num carro lá para conduzir. E quando ia a qualquer lado, é pá, era sempre recebido, por exemplo, ia a um restaurante, recebido pelo proprietário, recebia pelo diretor, recebido. Pá, sempre eram, era... Tem essa diferença, essa cultura. Essa cultura, pá, essa cultura. E há uma história curiosa, que eu tive, foi, eu fui com a minha filha, e foi extraordinária. A minha filha Joana, ainda hoje, tem um gelado com o nome dela. Pá, no primeiro dia que elas, que a gente jogámos contra a Colume, é um jogo, um jogo particular. Aliás, e eu, quando cheguei à, à Coreia, o Pelé ia no mesmo avião que eu. É pá, e eles disseram ao Pelé, pá, para aguardar, para eu sair primeiro. Ao Pelé, pá, eu estava a falar com ele, é pá, é o Pua. É pá, para sair primeiro, porquê? Porque estavam, os fotógrafos todos à minha espera. Está à tua espera. É pá, e estavam à minha espera e eles não queriam que houvesse, e logicamente, é pá, eu saí, então, é pá, tudo ali. Depois a minha mulher, quando fui, é pá, pensava que não estava ninguém no aeroporto, é pá, e estavam 50 jornalistas e fotógrafos à espera da minha mulher e da minha filha Joana, porque a Marina estava nessa altura, estava nos Estados Unidos. E então, é pá, é pá, e fica tudo ali à espera, é pá, e foram ao campo, jogaram, viram o jogo, depois, quando voltámos do outro dia, a minha filha tinha, pá, não sei quantos mil seguidores e tinha um gelado com o nome dela. Nunca vi uma coisa assim, nunca vi uma coisa assim. Pronto, mas é pá, uma cultura extraordinária e eu gostei imenso lá. Depois, corri a Marrocos também, mas há outro tipo de cultura. Tunísia. E portanto, a Tunísia, e agora estou na Federação, pronto, que também é outro episódio. eu fui jogador, treinador, selecionador, dirigente, portanto, é de facto, é uma vida recheada de valores, de valores que eu construí, que eu construí e que depois reguei, reguei esses valores e eles, é pá, tiveram sempre presentes, não é? E tens cultivado. Isso, tenho cultivado, isso é bom, mas pronto, mas com as histórias à mistura, não é? Claro, e essas histórias, eu tive uma história que é, foi na Arábia Saudita que estava a treinar e não, estava a coisa e depois veio um jogador e tu tiveste por lá também e sabes que eles dizem sempre que têm os tios doentes e os tios não sei o quê. Duas vezes no mínimo. É? No mínimo, pelo menos, pelo menos. É pá, o meu pai está doente e tal e chega-me um jogador e vem com outro, com um amigo e tal, é, vem cá, não posso treinar, com o meu intérprete e tal, está bem, então não há problema, não, mas está aqui o meu amigo para treinar por mim. E eu disse, pá, não preciso, o gajo não queria que faltasse um. Não sei que faltasse um. É pá, mas falta um. Mas tu falaste aí de um clube que tem a ver também uma história quando tinhas sete ou oito anos quando foste ver um Boa Vista Salgueiro. Ah pá, essa marcou-me, essa história marcou-me porque ainda foi no antigo estádio do... Do Bessa. Do Bessa, pelado, e eu era, tinha sete anos, pá, e estava cheio o estádio, cheio. E o meu pai, eu ia com o meu pai e o meu pai, entretanto, pá, eu não conseguia, estava, pá, e o meu pai passou-me por cima das pessoas, pediu à polícia, pediram-me à polícia para eu ficar ali à frente, estás a ver, tem aquelas, aquelas coisas, grandeamento, grandeamento, e eu, para ficar ali à frente e tal, eu fiquei ali à frente sentadinho, e o polícia acediu e fiquei ali à frente, pronto, e é pá, e o meu pai era um boa-bisteiro, era um grande boa-bisteiro, e então, é pá, zero a zero, e há um livre, mas um livre aí, à entrada do meio-campo do Salgueiros, entrada do meio-campo, pá, sobre o lado direito, e o Franco, era o lateral direito do Boa Vista, tinha um pontapé muito forte, e pá, e o Adelino era o guarda-redes do Salgueiros, e então, é pá, eu estou ali, tem o gajo de marca, pá, e estava o sol de frente, é pá, e o Adelino dá uma frangalhada, e aí, é pá, então, vem, encostado ao posto do meu lado, e começa a chorar, é pá, eu levanto-me, e vou ter com ele, é pá, e vou-lhe dar uma vestida, um carinho, para o mesmo, a dizer-lhe, é pá, pronto, 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 é pá, é pá, houve aí um momento, que eu hoje recordo com, é pá, com muita emoção, porque aquilo, é pá, houve-lhe chorar, marcou-te? pá, e eu era do Boa Vista, portanto, mas marcou-me, pá, pronto, marcou-me. Foi um, foi, foi, foi um momento, um momento miúdo, e que eu, e que eu, e que eu, ficou-me na memória, não é? Num jogo de qualificação, pela, pela seleção, eu recordo, de uma, de uma, de uma, de uma história vivida, no regresso, desse, desse jogo, no avião, é pá, se, se chegas lá, se quiseres, Noruega, sim, se quiseres, eu digo, eu, eu, ganhamos, ganhámos 1 a 0, ganhámos 1 a 0, é pá, e foi um jogo difícil, difícil, é pá, o Vento fez um jogo, é pá, e era, boba os gás grandes, pá, estás a ver, a gente ia, a reis para cima, a bombear e tal, mas acabou o jogo. o engenheiro Abílio Rodrigues era o diretor do futebol, era vice-presidente, e portanto, e eu, vi que ele chegou ao avião, com um saco de, de camarões, daqueles camarões da costa, mas grandes, e tal, é pá, um saquinho, e pediu ao, a coisa para, ao Stuart, para pôr no figurífico, e tal, o avião arranca, e tal, nós vimos no ar, e de repente, eu comecei a pensar, nos camarões, e comecei a pensar, e fui ter com o Stuart, e disse, é pá, estão aí uns camarãozinhos, que eu tenho aí, num saco plástico, podíamos dar, se faz favor, então, deu-me um saco, e fui ter com o engenheiro Abílio Rodrigues, eu era o capitão, nessa altura, e então, disse-lhe, então, pá, ganhamos o jogo, pá, podia pagar uma cervejinha à gente, e a gente, a cerveja ainda era paga, naquela altura, podia pagar uma cervejinha, e tal, não era um charde, não era um charde, não era um charde, não era agora, com os aviões da seleção, e dos clubes, não, aquilo era uma coisa, e não veio, é pá, e eu, ah, então pronto, então, quantas cervejas são, é pá, éramos 18, 18, então viemos todos cá para trás, cá para trás, saquinho da coisa, eu peguei, tirei assim, uma mocheia, Deus, pus de lado, claro, e a malta começou a comer os camarões, e tal, 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 mas não deitaram as cascas fora, nada, depois peguei nas cascas, voltei a pôr no saco plástico, e pus os outros por cima, os camarões por cima, aqueles que sobraram, porque é para não coisa, e pus por cima, e veio, olha, põe aí, que isso, já não quero, e tal, é pá, agora, aquilo que eu não sabia, é o que ele depois, me contou a seguir, que ele chegou a casa, tinha um jantar, com amigos, pôs uma travessa em cima da mesa, e depois, e agora, os camarões da Vitória, da Noruega, e despejo o saco, põe em cima da travessa, era só pá, e depois, eu a dizer, é pá, eu vieste-me logo à imagem, eu matava, se estivesse ali ao pé de mim, eu me matava, pá, mas eu não sabia, que eu tinha o jantar, mas portanto, eu não sabia, como é que eu ia à vinhada, vinhada, estás escrito para o jantar, daí chegava, e a malta toda, então comemos uns camarãozinhos, uma cervejinha, foi bem simpático, sou bem, sou bem, Vitória, sou bem, sou bem. Olha, Humberto, nós, neste nosso programa, acabamos sempre, com uma história, hilariante, uma história que as pessoas, lá em casa, se sintam, digamos, satisfeitas, é pá, que programa é este, que convidado é este? Ah pá, talvez, quando era treinador do Salgueiros, é pá, estávamos a jogar um jogo com o Covilhã, é pá, e de repente o Covilhã faz um lazer, e eu tinha fechado os treinos, na semana antes, tinha fechado os treinos, porque, é pá, aquilo estava um bocado mal, e tal, e tal, e as pessoas iam muito para lá, e coisa, e eu tinha fechado os treinos, e então, eu estou aí, fechei os treinos, e estou o Covilhã, marca, marca, é pá, é um gajo que está atrás do banco, e começa assim, o Entendido, é para isto que fechaste os treinos, vai-te embora, pá, não percebes nada disto, o Entendido, é pá, e eu ganho de tumba, o polícia vem ter comigo, e quer pôr-me lá fora, é pá, eu vou pôr-lhe disso, não, não, deixe estar, não tenha problema, deixe estar, deixe estar aí homem, não há problema, e eu ganho sempre o Entendido, é pá, a gente, por acaso, virámos o resultado, ganhámos 2 a 1, no final do jogo, é pá, o Salgueiros tinha um corredor, e o corredor, eu venho, a minha parte, e vejo ao fundo, o gajo, o Entendido, o Entendido, e vejo ao fundo, é pá, e venho e tal, é, e eu venho assim, com a cabeça baixa, e tal, ao ser Humberto, eu, diga, você desculpe, mas o Salgueiros é a minha vida, é a minha vida, é o meu amor, pá, eu adoro o Salgueiros, e vi que o polícia queria-me pôr lá fora, e o senhor disse que não, eu digo-lhe uma coisa, a partir deste momento, nunca mais lhe chamo Entendido, a partir deste momento, nunca mais lhe chamo Entendido, não tem que dizer alguma coisa, aí é que eu percebi que o Entendido é um insulto, o Entendido é um insulto, e aquilo já estava, e ele a dar a vida, e eu? Fiz-me uma máquina, pá. Não paro, sabe? Nas férias... O amigo não tem razenha. Estou trabalhando para depois chegar aqui e mostrar que estou mais forte com os colegas. No Alvinho... O Alvinho vai receber a bola passa para baixo. E eu olho para a cara do JJ e ele... Eu não vi, ó! Tu és escadinho, mas tens dois pés direitos, ó! Estava a ver como é que ia ficar no quarto. Estavam todos ali a falar no hall e eu fui ver. Candido Costa, Paulinho Santos, eu... Jesus! Paulinho, Paulinho! Foi! Estou no quarto contigo. Estás com o quarto comigo? Fiquei consigo. Largou a mochila. Só ouvi-o respirar. E o único que passa por mim! Mal o gajo se sentava, sem olhar para ele. O malta começava todo... Paulinho Santo! Mas era tudo a levantar. E ele vinha com um balde daqueles de lixo. Um balde enorme de lixo. Ele ia virar a pessoa toda... E ele... Ele leva aquilo tudo... Oh, senhor! Este é bom é a matar, pessoal! Este é bom é a matar! E sai a correr pela escadaria que lá tinha e eu senti assim... Já assim no fundo... Ó, bicho! E o Paulinho já... Percebeu? Ó, bicho! Só que eu, para ir treinar, tinha que tirar a placa e prender um copo. O Dave, que era o central da minha equipe, um bicho para seus vases, né? E ele, Candido! Ele é muito engraçado, Candido! Hey, you're a fucking Dave! He's not there! Hey! Ah, bop, 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 bop! Andava com os meus dentes! Andava com os meus dentes na mão! E eu... E eu... E eu não me creio na palavra que você diz! E eu... E mesmo o Fifty Santos... E eu... 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 Pra... P water on! E eu... E eu... Faz isso! E eu... Ainda... Uh...